Olá pessoal! Então está tudo bem disposto? São mais ou menos 5 da manhã e estamos em Ribeira Disna tivemos aqui uma noite muito animada e agora de seguida vou-vos deixar os vídeos que fiz ao longo da noite, uma vez que não foi possível fazer diretos porque aqui não há rede então espero que vocês gostem destes vídeos escrevam aí nos comentários, partirem pois digam-me se gostar ou não oi, oi, oi oi, oi oi, 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 oi Amém. 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 E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. E eu não traço, é paneleiro, o gajo do laço, a lança gordo, da teoria do corteiro. Não tenho inveja, estas coisas não se dizem à frente uma igreja. Não tinha inveja, um valdeiro, só não é corno quem não gosta de mulher. E pro Le Chine não vai nada, 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 nada. E pro Le Chine não vai nada, 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 nada. E... É férião... é eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Esquilí-Tacatá! Esquilí-Tacatá! Urra! 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 Eu ganho esde novo e já são dois Só tenho pinha porque são dois boboia Por isso não são coro Carezinho é um cadê Eu não sou boi e não sou corno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Ficamos por aqui que eu estou a ficar morno Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.